Então pessoal, como é que eu sei que eu vou passar a televisão? Esse é o primeiro traço, o segundo traço, que é o 2. A gente está aqui com o termômetro digital infravermelho, como vocês conseguem visualizar. A gente aperta aqui, a gente vem para a função de temperatura dos objetos e temperatura do corpo. Um dos nossos seguidores perguntou, disse que o termômetro digital dele, o infravermelho, estava em Fahrenheit e ele gostaria de colocar ele em graus Celsius, como vocês conseguem visualizar aqui. Então a gente vem aqui de lado e segura a função 7 aqui. Já foi para Fahrenheit. Com certeza o dele, ele deve ter apertado sem querer, foi para Fahrenheit. Se eu quero voltar para graus Celsius, eu seguro novamente. Voltou para graus Celsius, que é a temperatura 36 graus corporal dentro. Lembrando que aqui de lado ele mostra que a temperatura corporal vai de 32 a 42,9, mais ou menos 0,2. Aqui a tolerância, que é o mais importante. Por isso que os termômetros digitais industriais não servem, porque geralmente o range dele é de 1 a 2 graus Celsius. Então, esse daqui é realmente o que vai servir. Algumas pessoas também perguntaram sobre um termômetro para uso, para fabricação de chocolate. Então eu vou indicar aí um, que o corporal geralmente é esse range aqui, de 32 a 42,9. E um, tem vários modelos, eu vi um da Multilase, que o de objetos vai de 0 a 100. Então ele já serve aí para chocolate. Geralmente o pessoal utiliza aí esse 45 graus, 50 graus Celsius, para poder fazer a fabricação de chocolate. Então, duas dúvidas aí que a gente acaba de tirar para vocês aqui no Engenharia de Soluções. Beijo. 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 Beijo.